É o que eu sou uma pessoa altamente insegura, eu não aguento a minha insegurança. Você acha que eu sou homem o suficiente pra me encarar? Sozinha, como terapeuta? É a minha cabeça, você sabe o que é isso aqui? Eu dei alta pra minha terapeuta, coitada, ela ia me enlouquecer. E depois eu vou ficar segura, de repente eu não canto, olha a minha segurança. E depois eu vou ficar segura, olha a minha segurança. E depois eu vou ficar segura, olha a minha segurança. E depois eu vou ficar segura, olha a minha segurança. E depois eu vou ficar segura, olha a minha segurança. E depois eu vou ficar segura, olha a minha segurança. E depois eu vou ficar segura. Se inscreva. 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 E... Se inscreva. 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 aboveNo. Eức�a. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 It's called to be a song for those who cry When things get rough and they can't take it Keep on fighting and try to make it Never let anyone be with it A song for those who try A song for we who must do or die A song for we 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 must do or die A song for you A song for you A song for you Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.